Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É muito importante que vocês estejam aqui conosco, porque esse é um momento ímpar na vida minha e da Rosângela como casal, como irmãos em Cristo. Então, esse é um momento de externar a satisfação, a gratidão, o louvor a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu, lendo a história de Moisés, eu me lembro que, embora eu esteja ainda com 60, ele aos 80 começou a atravessar o deserto. Eu já passei por desertos e agora eu estou na terra prometida. E os muros de Jericó serão derrubados. Lutas a gente vai enfrentar, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque é buscando a Ele que nós vamos ter o galardão final. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Esse é um momento de culto, de louvor e de adoração a Deus, porque Ele tem sido muito bom para nós. Deus é bom. Deus é bom. E nós vamos ter um momento de louvor. Depois o pastor Edirinho Souza vai trazer uma palavra. E aí a Rosângela vamos contar para vocês uma pequena história de duas situações em que a mão de Deus foi poderosa sobre as nossas vidas. Uma delas é o fato de nós estarmos aqui neste local. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias para honrar a gente, para agradar aos seus filhos. Deus é Pai e Ele é muito bom. Antes de começar, eu queria que todo mundo se colocasse em pé, nós vamos ter um momento de oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos e vamos conversar com o Pai do Céu. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos. Eu te agradeço, Pai, por cada vida que aqui está. Deus, são importantes para nós porque juntos, como irmãos, em comunhão, buscando ao Senhor, nós temos sido abençoados. Nós te agradecemos pelo privilégio de se envolvar e te agradecer pela vida, pela salvação em Cristo Jesus e por estarmos aqui juntos. Que a Tua Palavra, que o Teu amor, que a Tua Graça seja derramada sobre cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.